É isso aí rapaziada que acompanha o trabalho do Emerson Braza novamente na área aí, queria agradecer a todos vocês aí que estão comprando meus instrumentos musicais aí e principalmente a todos vocês aí que estão se inscrevendo no meu canal do YouTube gratuitamente aí, graças a Deus aí tá tendo bastante gente aí, nas últimas semanas aí, pessoal se inscrevendo bastante no meu canal aí, assistindo bastante vídeo e dando a curtida nos vídeos, compartilhando, agradeço a todos vocês aí pelo carinho de todos, valeu, valeu. E vai só até essa semana a promoção dos Banjos Collor no valor de R$380,00 com frete grátis ou parcelado R$430,00, só até essa semana, hein, hoje é dia 18 do 11, beleza, essa semana termina a promoção desse Banjo Collor, se você não comprou você vai perder, hein, beleza, manda o WhatsApp pra mim, 947282488 e compra esse Banjo rapidinho, faz o depósito na conta lá, beleza, porque senão você vai ficar sem, hein. Papai Noel não vai passar aí não, valeu, um abraço, valeu, valeu.